Agora vai pra parte quente, parte quente, ó Essa é quente Se é confirma rumores, eles estão trabalhando com projetos cripto Vejam vocês Vejam vocês Vejam vocês Confirma rumores É novidade? Zero novidade pra gente, né? Eles colocam esse baita desse título Porque eles sabem que existe Ligando o alarme Ah, é, essa aí, né, ó Boa, né? Saibam que Saibam que Saibam que Os projetos cripto Que a CIA está trabalhando São projetos de rastreio São projetos de rastreabilidade De criptomoedas Nos blockchains A CIA não tem nada a ver com a criação do Bitcoin Se você veio de um buraco do Reddit Você além de achar que a CIA criou o Bitcoin Você deve ser anti-vax Acredite Acredita em terra plana Também Né? Acredite em terra plana Então, assim Não tem nada a ver Não tem nada a ver Com a CIA ter criado o Bitcoin Não tem nada a ver O que acontece é que a CIA confirmou Que eles estão trabalhando Com projetos cripto Na área do rastreio De rastreabilidade E tem muito esforço aí da CIA Pra rastrear principalmente Criptomoedas anônimas Criptomoedas anônimas Então Beleza Os caras disseram Que estão trabalhando ativamente aí Estão desenvolvendo Coisas aí no combate a ransomware Tem diferentes projetos Focados na rastreabilidade De criptomoedas Tá? Então Eles tem aqui Questões principalmente Privacy coins Relacionadas Como a Monero Né? Eles tem muita Ó A administração do Biden Rotulou ransomware Como uma prioridade Como uma prioridade Por quê? Muito embora A ransomware O uso de criptomoedas Pra ransomware Seja muito pequeno Ela tem um potencial Ela tem um potencial De crescimento E o governo Morre de medo De ter o seu sistema Sequestrados por um ransomware Por cagado humana Por cagado humana Cagado humana A gente sabe que O ransomware Ele não entra sozinho Do nada Ele não vem Aí pela internet Sozinho Quer dizer Obviamente Tivemos o caso aí Muito recente Onde Diversos Diversas instituições De estado Militares Inclusive Dos Estados Unidos Foram hackeadas E foram Instalaram É Um ransomware Inclusive tiveram acesso Não era um ransomware Mas é um Um software espião E Inclusive A Microsoft Foi hackeada Por quê? Uma empresa Que fornece Software De segurança Para o governo Americano Foi hackeada Os caras Instalaram Um vírus Em uma das Bibliotecas Desse software O software O governo Americano Compra massivamente Esse software De segurança Para todas as suas Todas as agências Do governo E Devido As atualizações Foi tudo Espalhado Para o governo Americano Cara Teve Teve Foi o caos Foi o caos aí E Os caras Acham Que são Uma agência Russa De espionagem Né O governo Tentou abafar A todo custo Mas até a Microsoft Que utilizava Esses sistemas Também Foi hackeada Por conta Do vírus Instalado Nas bibliotecas Do software De segurança E teve Grande parte Dos códigos Fontes Do Windows Foram vazados Os caras Tiveram acesso Mas o cara Foi tudo Para o espaço Foi tudo Para o espaço Né Então A ideia É Que o governo Encontre melhores Formas De combater O ransomware Caçando Esses caras O que o Guiço Colocou ali No chat É super Perfeito Ao invés De gastar Um dinheiro Trabalhando Na conscientização A ação Da população Em relação Aos métodos Em relação A segurança Como lidar Como se proteger As empresas Fazerem esses investimentos Tudo O governo Ao invés de fazer Um trabalho preventivo Ele faz um trabalho Combativo Né E aí Pô Olha lá Mas ok A gente sabe Como o governo Trabalha Os caras São São difíceis Né Então eles vão fazer Esse trabalho Combativo A CIA Assume Então publicamente Pela primeira vez Que está trabalhando Com A Inteligência Em criptomoedas Mesmo Já A gente já viu A Coinbase Fornecendo Informações Para FBI E CIA A gente já viu Vários trabalhos Em conjunto Da CIA É Conseguindo Recuperar FBI E CIA Conseguindo Recuperar Criptomoedas De grupos Que Produzem Ransom E outros Conseguiram Recuperar Obviamente Para eles Tem um motivo Aí Lendo Esse artigo E caçando E procurando Indo um pouco Mais adiante Eu achei Eu achei Um relatório De que um Ex Diretor Da CIA Diz Que As pessoas Estão Superestimando O uso De criptomoedas Em golpes E crimes Cara A gente Já analisou Aqui no Morning Crypto A gente Já leu Alguns Relatórios Produzidos Pelas Principais Empresas De segurança Em relação A Blockchains Criptomoedas A gente Já viu Os relatórios Dos caras Dizendo Que a taxa De uso De criptomoedas Para crimes É baixíssima É baixíssima Então aqui Em primeira mão Galera Compartilhando Com o bloco Eu encontrei O paper Michael Morel É um Ex Diretor Da CIA Então Para vocês Em mãos Foi produzido No início Desse ano Um ex Diretor Da CIA Assinando Assinando Um paper Dizendo Que O uso De criptomoedas Para crimes É baixíssimo Abaixo Da casa De 1% E aí Ele faz Uma correlação Com a quantidade De criptomoedas De dinheiro Tradicional Utilizado Em crimes Vamos chegar lá Nos números A gente vai olhar Um pedacinho Desse paper Aqui Porque Olha só Que interessante Ele fala aqui O que Que O que Os governos Até engasguei O que Os governos Normalmente Falam Até engasgado O que Os governos Normalmente Falam Bitcoin Está destruindo O meu ambiente E é usado Para crime Cara Isso É o que A memetrona Ela acorda Todo dia Dizendo isso Ela deve ter Uma placa Não na frente Mas em cima No teto Da cama dela Que ela abre o olho E vê lá em cima Escrito Bitcoin Destrói o meio ambiente Bitcoin É usado Para crime Deve estar lá em cima Ela acorda Ela abre o olho E vê isso Deve estar no espelho Dela Né Aí Esse cara Mandou a letra Falando assim Olha Baseado na nossa Pesquisa E discussão Com especialistas Do mercado Eu tenho Confiança Em duas Conclusões Há uma Generalização Aberta Sobre o uso Do Bitcoin Para Mercado Para ilícitos E isso É super Estimado E que Blockchain Como transações Em Bitcoin São subutilizadas São ferramentas Forenses Subutilizadas E que Poderiam ser Mais amplamente Utilizadas Para A aplicação Da lei E para A comunidade De inteligência Identificar E Interromper Atividades Ilícitas De forma Simples A análise De blockchains É extremamente Efetiva Com combate Ao crime E ferramentas De inteligência Ex Diretor Da CIA E aí Depois de Colocar Esses Dois Pontos Que ele Falou Com Segurança Falo Com Propriedade Ele Vem aqui Discorrer Sobre Esses Dois Pontos Ele Falou É fato É fato Que Criptomoedas Assim como Outras Inovações Atraem Atraem A galera Do Dos maus atores A galera Que curte Um ilícito Aí Tá E não Não é Surpresa Não é Surpresa Isso aqui Não fala De taproot Tuco Não fala Só fala Sobre Esse plano Geral Ele fala Não Surpreendentemente Como Bitcoin É a moeda Mais usada Ela É também A moeda Mais comum Na Nos mercados DNM São mercados De Darknet Darknet Markets Né Nas wallets Da Darknet É a mais usada Só que É fato Né Que O fato Do Bitcoin Estar sendo Usado Em atividades Ilícitas Tem base De comentários Do governo Ou Oficiais Dos reguladores Sem Embasamento Nos fatos Ele falou Ele falou Não tem O que Suporta Estas Afirmações Não Há o que Suporta Essas Informações É falta De informação E não Tem dados Que suportam As afirmações Que os caras Fazem Não tem Números Não tem Metodologia Que suporte Isso Não tem E aí Ele traz Aqui Dados Como os relatórios Da Chain Analysis Que a gente Já analisou Aqui A Cypher Trace Que a gente Já analisou Aqui O cara Disse Que Atividade Ilícita De 2017 A 2020 Não Chegava A 1% Utilizando Criptomoedas Criptomoedas Pro Bitcoin Especificamente Menos De 0,5% De Todo Volume Transacional Do Bitcoin Menos De 0,5% Era utilizado Para ilícito Então se você pegar Todo o uso De Bitcoin Todo O uso De Bitcoin Menos De 0,5% De todas As transações Era utilizado Para ilícito Do Bitcoin Se a gente Pegar Esse 0,5% De todas As transações Do Bitcoin E a gente Colocar Dentro De todas As transações Financeiras Que acontecem No Mundo No universo Conhecido Não estou nem falando Do multiverso Ou dos metaversos Mas do nosso universo Conhecido 0,5% Não Representa Quase Nada É muito Pouco E isso É suficiente Para gerar Esse alarde Global Na boca Dos governos Reguladores Para falar Que o Bitcoin E afirmar Que Bitcoin É usado Primariamente Para fins ilícitos Porra Cara Não é o Ed Falando Quem está Falando aqui É só Um ex Diretor Da CIA Só um ex Diretor Da CIA Olha só Ele trouxe Aqui Porcentagem De atividades Ilícitas Usando O Bitcoin De 2012 A 2020 E aqui Eles colocaram Alguns Tem alguns Momentos Aqui Cara Né Aí ele fala Aqui Enquanto isso As estimativas De atividades Ilegais Na economia Como um todo Conduzida Aí através Dos sistemas Financeiros Tradicionais Intermediários Com Fiat Currency Tá na Ordem De 2 A 4 Porcento Do PIB Global De dados Oficiais Aí ele Vem aqui E coloca Lá No rodapé Os relatórios Do Fincene E de todo mundo Dizendo que Só o Fincene Tem uma Uma base De 300 milhões De atividades Relatórios De atividades Suspeitas Sendo que 20 milhões São adicionados Todo ano E aí ele coloca Referência Tá lá no rodapé Então o QR Code Tá aí Quem quiser baixar O relatório Cara Esse relatório É maravilhoso Pra Entregar Educadamente A todo aquele Político Que vem dizer Que Criptomoedas É só usado Pro crime Todo O crime Financeiro Feito Com moeda Estatal É de 2 A 4 Porcento Do PIB Mundial E a gente Está dizendo Que o Bitcoin É usado Aparentemente Usado Em torno De 0.5% De todas As transações Feitas Com Bitcoin E não Representa Nada Uma parcela Muito pequena De todas As transações Que acontecem No mundo Tá Aí o cara Vem e coloca Dados E o cara Ainda Fala Os casos Identificados De lavagem De moeda De lavagem Utilizando Criptomoedas Continua Relativamente Baixo Comparado Os volumes De lavagem De dinheiro Utilizados Métodos Tradicionais O cara Traz No relatório Também E traz Os relatórios Também Da galera Que faz Análise Baseada Em blockchain Em empresas De segurança E tá tudo Aqui galera Aí ele fala Do uso De monero Que vem Aumentando Em relação Ao Bitcoin Né Mas esse Gráfico Aqui Deu Deu Ruim No leitor Do link Deixa eu ver Se ele gera De novo Aqui De repente Eu vou Vou pôr o link No chat Aí pra vocês Vai cair direto O pdf Do cara Pra vocês Então mas Ah mas é que ele tá Tentando baixar No google drive O link Porque é um pdf Ele vai É direto pdf Não é um site É o link Para o pdf Ele deve tá fazendo download De repente mandar abrir Ao invés de fazer download Né Camila teve uma Questãozinha aqui Mas o link Tá direto Pro pdf Tá Olhando pra esse gráfico Embora Embora pareça Que as transações Diárias De Monero Estejam Maiores Que as transações Diárias De Bitcoin Presta atenção Que tem que fazer Uma leitura Correta Desse gráfico Senão a gente É levado a erro Tá Você tem que Observar A escala De volume De transações Se você não olhar A escala De volume De transações E olhar Só pra linha De transações Da Monero E do Bitcoin Vai parecer Que tá caindo Do Bitcoin Bom Tá parecendo Que Monero É maior Que Bitcoin Você tem que fazer A seguinte leitura Só Do Bitcoin Está caindo Da Monero A média Está aumentando Mas a escala Está nas laterais Tá galera Então isso aqui Tem que levar Em consideração A gente está olhando Para uma escala De Bitcoin De 0 De 100 Em 100 mil E a de Monero De 5 Em 5 mil Então é óbvio A gente está olhando Aqui vendo Que Monero Está chegando Na casa De 20 mil Transações Enquanto Do Bitcoin A gente está Na casa De acima De 300 mil Transações Por dia Tá O que a gente Tem que ler Aqui é O uso De Monero Está aumentando Enquanto o uso De Bitcoin Está caindo Ok Fazer essa leitura Tá O que a gente Não pode Considerar É que Monero Já é utilizado Mais que Bitcoin Porque eu tenho Certeza Que Mídia Desavisada Ou Mal intencionada Vai virar Aqui E pegar Esse recorte Do gráfico Opa Não Fiz errado Né É pegar Esse recorte Do gráfico Aqui Aí ferrou Né Aí ferrou Porque vai parecer Que tem mais Monero Do que Bitcoin E não é verdade A gente está falando Que Monero Não chega a 20 mil Transações por dia E Bitcoin São mais de 300 mil Transações por dia O gráfico é muito bait Cara Pô Que gráfico bait Tá Então assim Está no paper O paper é legal O paper é legal Mas O gráfico Ele não mente O gráfico não está mentindo O problema é que Este gráfico Pode induzir As pessoas A pegarem Uma meia Informação E passar Essa informação Adiante Como se fosse Verdade Por isso Que eu estou Falando pra vocês Como fazer A leitura Desse gráfico Corretamente As informações Estão todas Aí O cara Pode até Falar Pô Cara Você não sabe Ler gráfico Tá lá Informação Mas Se fizerem Um recorte Desse meio Do gráfico Aqui Não informarem E tem Mídia maldosa Que faz Né E aí Aí já viu Aí já viu Tá Mas Assim O gráfico O gráfico Tá certo O gráfico Não tá Errado Eu acho Que talvez Não tenha Sido O gráfico O melhor Modelo De gráfico Pra apresentar Informação Porque Pra leitor De headline O cara Assume outra Coisa Como verdade Aí Lascou Então Tá E depois Ele vem Falar Sobre a segunda Parte A segunda Afirmação Dele Do uso De Blockchain Como uma Ferramenta Poderosíssima Uma ferramenta Forense Poderosíssima Né E Que isso Deve ser Melhor Explorado Porque não Está sendo É E aí o cara Até brinca Né Fala que Pô É Quem Se eu faço Uma transação Que está Num blockchain Quem que é Testemunha Caramba Eu O Emissor O Receptor E o mundo Né E se você Criar melhores Ferramentas Pra analisar Os Blockchains Você Consegue Capturar Muitas Dessas Informações Ó O Tuco Mandou O gráfico Não mente Mas pra ler Errado Não precisa Nem de um Pulo Exatamente Tô Tô Contigo Cara Tá Ele vem Fala das decks Fala do Rastreamento Tal O paper É muito legal E a parte Mais importante Do paper Cara Tem Trinta E três Referências Tudo Que o cara Menciona Ele Coloca A fonte Tudo Que o cara Menciona Ele Coloca A fonte Tá O cara Era só Só Diretor Diretor Inteligência Da CIA Só Então Quando Vierem Pra Gente E Falar Bitcoin Bitcoin É usado Só pra Todo mundo Todo mundo Sabe que Bitcoin É usado Pra Golpe Ilícito Intuir E Que Destrói O Meio Ambiente Mas Essa Fonte Ela é Muito Boa Cara Muito Boa Pra você Educadamente Instruir A Alma Desinformada Presta atenção Na escolha Das palavras Aqui Fui cuidadoso Né Então É um documento Muito bacana A gente tem que ter esse documento numa biblioteca Numa biblioteca de documentos essenciais Pra informação A gente viu ontem Fiz até um corte Fiz até um corte Pra Mostrando o relatório Da Do Bitcoin Mining Council Do BMC Fiz um corte Também vou trazer um corte Depois disso aqui Porque cara É muito importante É muito importante Esses dois relatórios Mais as informações de consumo de energia Do Bitcoin Eu acho que a gente tem que ter Uma mini biblioteca Nossa Eu acho que elas Podem Ó Já poderia ir Eu acho que já pode ir Uso para o Repositório Do bloco zero Tá Repositório do bloco zero Eu acho que Pode estar no No NFS Pode Eu normalmente guardo esses caras no NFS Tá Mas Eu acho que o Github Pode ser um lugar Legal Legal Pra guardar essas informações Então Três relatórios Que eu gostaria de ver Num repositório lá Que poderia ser Desmistificando o Bitcoin O relatório Os relatórios Do Bitcoin Mining Council É centralizado Mas tudo bem Ser centralizado É um lugar fácil De achar Mas eu acho que tem que Tá também no NFS Pra 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 não poder ser censurado Mas ninguém vai censurar isso Mas tem que tá também Então Relatório do Bitcoin Mining Council Tem que tá Os últimos relatórios Que a gente viu Sobre consumo de energia Do Bitcoin Tem que tá também Segundo tipo de documento Os documentos Que desmistificam O uso das criptomoedas Para fins ilícitos Então a gente já leu aqui O relatório da TNL A gente já viu O relatório da Cypher Trace Aqui no Morning Crypto E este Eu acho que esses Três em conjunto São essenciais Porque você tem Os da Cypher Trace Da TNL Mais o ex-diretor De inteligência Da CIA E Os relatórios De consumo de energia Essa biblioteca feita Pra todo mundo Vamos a gente fazer Vamos o bloco fazer É nosso papel Cara Os caras falaram Caca A gente pega o link E manda pro cara Pega o link E manda pro cara Manda os links originais E manda o link Do repositório Pra não ter erro Sabe Pra não ter erro Vai que esse relatório Aqui fica indisponível No site do Crypto for Innovation Escondonfingles Ou essa Beacon Global Strategies Deve tá no site Dessa Beacon Global Strategies Também A gente acha o link E aí a gente coloca É No doc Os links de referência E os documentos Originais Lá Pra Pra não ter o que falar Cara Pra não ter o que falar E aí Esse é nosso papel Ah É É Influencer Financeiro Falando caca Documento No cara Tem o tempo todo É Influencer Financeiro Falando É Porque Bitcoin É Listo Né Essa galera Old school De mercado tradicional Aí Né Banqueiro Investidor Tradicional Tal Então eu acho Que tem que ir Guiço Se tiver por aí Guiço Tá Ou O Elber Galera Repositórios No bloco zero Manda ver Ah Eu acho que isso É um presente É uma É uma coisa do bloco Pro mundo Poder compilar Essas informações E manter atualizada Aí a gente pode até adotar Minha opinião No GitHub A gente adotar o inglês Como língua Língua base Do GitHub Pra tudo que a gente Fizer lá Aí É minha opinião Se o pessoal Achar que não Beleza Não tem problema Pode até ir Pro Pode até ir pra DAO Hein Pra votar Se a galera Achar que não Se tiver dúvidas Aí pode abrir Um Um voto Lá na DAO Pra ver como Que vai ser o gerenciamento Desse GitHub Mas eu acho Que no GitHub Pra ele ser Acessível Como os documentos Estão todos em inglês E normalmente Você vai se relacionar Com desenvolvedores Do mundo Tudo em inglês E eu acho Que o idioma O idioma padrão Lá no GitHub Tinha que ser o inglês Porque aí Fica acessível Pra todo mundo Né Mas aí A gente pode A gente pode Trazer isso Pro Pro Português A gente pode Trabalhar também Numa Numa Num braço De tradução A gente pode Trabalhar com o próprio Bloco Fazendo um braço De tradução Desses documentos Eu acho Que o Tupi É melhor que Inglês Eu prefiro Drama Boy Também prefiro Né Isso Fábio Um canal Localizado Traduzido Exatamente Eu acho Que pode ter O repositório Uma biblioteca De documentos Um repositório De documentos Lá E a gente Pode fazer Um trabalho Conjunto De tradução Desses documentos Para o português E aí A gente pode Até eleger Umas plataformas Tipo Transifex Pra trabalhar Na tradução Desses documentos Não Pra trabalhar De maneira De maneira Distribuída De maneira Distribuída Na tradução Pra não ter Que depender De um Só falar Puta cara Eu nem tenho Tempo Né Mas a gente Podia fazer Através do bloco Um esforço Pegando uma plataforma Por exemplo Como a Transifex E trabalhar Na tradução Porque no Transifex É lindo Cara Transifex Você vai lá Pega duas Três palavras Três frases E traduz as frases Ah eu tô com um tempinho aqui Deixa eu ver o que tem de documento Lá do bloco Pra traduzir Vai lá Entra no Transifex E faz a tradução De dois Três blocos De texto Lá E aí beleza Uma hora O documento vai estar Traduzido por inteiro De maneira Distribuída Né A gente Só dá uma Revisada E faz a republicação Desses documentos Oficialmente Em Oficialmente A gente pode até Publicar eles Em forma de NFT Também Né Aí as pessoas Têm na wallet Olha só que maravilha Porque esses documentos Se tornam um ativo Um ativo Pela importância Dele Se torna um ativo E a gente faz A distribuição deles Através de NFTs Cara Isso pode ser Muito legal Anota aí Tá todo Vamos 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 trabalhar isso Vamos trabalhar isso Tchau 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 Tchau